Instagram ou Instagram Lite? Será que a versão mais leve do aplicativo é tão diferente assim da tradicional? Vem comigo descobrir! O Instagram Lite é uma versão reduzida do aplicativo, ou seja, com menos recursos e que ocupa menos espaço no seu celular. Ideal para quem sofre com aparelhos que têm pouca memória. No Instagram Lite você consegue fazer três tipos de publicações, Feed, Story e Reels, mas não será possível realizar transmissões ao vivo como na versão original. Além disso, as ferramentas disponibilizadas para as publicações também são mais limitadas. No Feed, os vídeos carregados devem ter menos de 20 MB, enquanto na versão tradicional do app esse limite é de 4 GB. Também só é possível colocar até 10 fotos do carrossel, enquanto na versão robusta do app você consegue postar até 20 imagens. Nos Stories também há limitações para a versão Lite, a começar pelas opções de publicação que se dividem em Story de texto, galeria e câmera. Não é possível selecionar mais de um conteúdo para postar, vários Stories, por exemplo, e os vídeos da galeria precisam ter menos de 20 MB. Ao gravar um Story ou subir uma imagem na sua galeria, você pode inserir algumas figurinhas, como música, enquetes, perguntas e até colocar GIFs para deixar o seu conteúdo mais personalizado. Desenhar e escrever também são uma opção. Já no Reels, as coisas são um pouquinho mais básicas ao usar um Instagram Lite. Você até pode selecionar mais de um vídeo da sua galeria, mas juntos eles precisam dar no máximo 60 segundos, enquanto na versão original do app ele vai copilando os vídeos lado a lado para você definir os cortes, tornando isso muito mais fácil de editar. Em casos de vídeos únicos com duração maior de gravação, a ferramenta só dará acesso aos primeiros 60 segundos do vídeo e não vai te permitir grandes edições, apenas encurtar, adicionar uma música, sticker, GIF ou texto. Na hora de compartilhar, você só pode marcar as pessoas, mas não vai conseguir realizar nenhuma colaboração, mesma coisa na publicação do feed. É só música, localização, legenda e tag do coleguinha no máximo. Mas a gente precisa ressaltar que se você tem um iPhone, esse aplicativo não é para você porque ele não está disponível na App Store da Apple, no caso, só o Instagram original mesmo. Mas nada impede que você envie esse vídeo para aquele seu amigo que tem um telefone Android, né? Gostou do vídeo? Acha que o Instagram Lite é legal para você? Ou é melhor ficar com a versão robusta mesmo? Coloca aqui nos comentários o que você acha, não esquece de curtir o vídeo e até a próxima. Tchau!